Hoje tá belo Você quer ir aonde? Leroy Marine Hoje nós vamos no shopping No Fopem Com o nenenzinho que já foi pro Fopem No Fopem Daqui a pouco ele acorda pra tocar todos os terrôs Fopem Vamos no Fopem Qual o nome? Coisa Nacional? Qual o nome? Conjunto Nacional Conjunto Nacional Eu não sabia que os troços iam entrar no centro Pode entrar logo Ele já foi Dei de Homem-Aranha Diz que vai no Fopem Cuidado A boquinha dele gosta da sua boca É esse Fopem que a gente vai Desculpa Eu tava doida pra ir nesse Fopem Só que o Fopem O Fopemzinho ali Só quer saber de dormir Mas aí ele vai acordar quando sair de carro É Vou pegar no Fopem Graças a Deus abriu um tempinho Aí chega de chuva Aqui ó Vira aqui Vai lá pra camisa É ali É pertinho Eu nunca vi essa logo Essa logo aqui Escrito isso É Só vi aqui Essa lateral aqui Nunca vi aquela lateralzinha ali Aí aqui a melhor coisa do Fopem É que não paga estacionamento Entra aí ali ó Tu detrás mutou Aqui Achou vaga Tu para Mas se eu não queria Não era bom tu parar lá pra baixo Eita Mas Ali sempre tem vaga no outro Tu viu ele mutando Do lado da esquerda Ó Bina tinha vaga Ainda dá pra não ser mutada Mas não é melhor parar lá atrás Isso aqui Olha Olha Chachou Chachou Olha Olha Aqui Até o chato Você tem que pegar um ônibus Um ônibus Olha o chocotinho Meu Deus do céu A primeira frente Deixou Oi meu filho Vamos passear 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 Chegamos nas fotos Vai levar o tato Acho que está sem bateria Troca o carro Já era Acordou Agora o terror Vai se instaurar Me dá pra ver Vamos passear Se você fosse professor aqui Vem aquele ponto da Universidade de Brasília Deu te dar autos Tem um estúdio Tchau Tchau Muita gente ser responsável pelo vídeo É que a gente nunca aparece Me arrumei toda Eu não apareço nunca no vídeo Só fico fumando os outros É uma égua Oto quem é aquele ali O cara é animal também Aquele ali Quem é Quem é aquele ali Oto Quem Está piscando O carro que está piscando Ali é quem É a polícia Ainda mais na frente do dentro A gente vai parar na porta A gente vai ficar foda Oi Márvara de Natal Oi Márvara de Natal O que é papai? Tira da bunda Eu tenho que nadar Já põe a filha Arranca Aí você disse que é igual o Cid Não Não Falei que é o mesmo esquema do Cid Por ser um shopping antigo Esse Isaac é égua Chato O que? Onde tem peticas Tem loucura do Oto Milkshake Você tem milkshake? Não Eu também Não Não Olha Olha De Natal De Natal Vai lá você Tá Depois você vai Eu não acho Pé 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 Ih que legal Olha o papai noel Ah é presente Que a titia está botando aí? Não Vamos lá Vamos lá dentro Olha que bonito Uau Nossa Oto Que legal Olha que bonito Cara Ai dá até um agulhinhozinho Você está dentro de um presente? Ih a gente é um presente Você gostou da luzinha? Onde é vovô? A vovó ficou lá fora porque não podia entrar com medo Tem um presente aqui? Olha cheio de luzinha no chão Ui Vou ficar na foto deles Ele gosta da epa Eee Olha pra mamãe Uhul A cara dele não solta Segura Aí a pessoa vem falando que não pode gastar Minha vem e apresenta um negócio que deixa as unhas brilhando Nós estamos fazendo o que? Comprando Só porque não vai gastar A moça que botou o creme só na metade da cara Que é pra dar a diferença Pra ver que depois vai dar a diferença do antes e depois É pra ter pra ela só vai passar o creme na outra metade também Senão já vai sair com o lado todo E a unha? Mostra a unha As unhas ficaram brilhosas Só que aquela lixinha ali O negócio é mágico Aí Olha aqui Tem que fazer assim É E aí terminamos ganhando um panetone Cadê? Um panetone da copinharia Vamos encher o nosso luxo de panetone Aí esse menino aqui tá reclamando de dor de barriga Mas quer panetone Tá entendendo? Reclamou a vida todinha de dor de barriga Tava deitado no meu colo Que não tava aguentando dor de barriga Mas enfim Agora vamos embora Chega de sorte E aqui como vai embora Duas linhas na barriga Né? Dá tchau Dá tchau Fala assim Deixa o like Fala Fala que você sabe o que fala Não quer falar Mas deixa o like Né? Fala 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 Obrigado.